Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada! Cantilho Sampaio 6253, vendemos e consertamos ferramentas elétrico doméstico geral, beleza? Martelete para vender, para trocar, para consertar, furadeira, plana, tudo quanto é esmerilhadeira, liquidificador, tudo, não é gente? Cantilho Sampaio 6253, conserte qualquer tipo de elétrico doméstico e ferramentas, beleza? Vou mostrar aqui o pulo do Marcão nesse momento, para você aí que nunca viu, não é? E tem aí uma fazedora de arroz, não é? É, fazedora de arroz, aí está, beleza? Arrozeira, vamos dizer assim, a panela de arroz, panela de fazer arroz ou uma fritadeira, não chega a ser uma fritadeira, não é? Então eu vou mostrar para vocês o pulo do Marcão, é, alguns pobreminha que estão, é, 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 fácil, não é? Essa aqui está até parada, aqui é coisa velha, antiga aí, não é? Então temos aqui o... Muito barulho hoje, dia 12 de outubro de 2018, não é? Aqui está a menina aqui, não é? Beleza? É, faltando peça, lógico, não é? É uma coisa bem velha que eu vou mostrar para vocês. Então vamos abrir aqui a parte, é, 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 aqui é para acionar, não é? Cozinhar, aquecer, ó, certo? Para alucinar. Só vou mostrar para vocês aqui nessa bichinha velha aqui, é, como que ela é, né? Deixa eu ver aqui se eu... Aí, pronto. Eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento, beleza? Aqui nós temos... Nós temos a tomada, né? Entra com três polos, um é terra, beleza? Um é terra. Então eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar aqui, exatamente para ficar mais fácil, para eu poder mostrar para vocês, beleza? Ó, tá certo? Aqui um é terra e um é o neutro e o outro é o positivo, beleza? Pois bem. Então nós temos aqui a bichinha aqui, muito simples. Tem alguns segredinhos, né? Ela é bem simples mesmo. Temos aqui a resistência, tá certo? É, uma resistência subsalente aqui deste lado. Temos aqui o ponto da resistência central. Aqui, ó. Tá? Aqui é a resistência central. Aonde que esquenta, não é? Então vocês podem medir aqui com o multímetro. Beleza? Vocês podem colocar aqui, aqui e aqui. Ó lá. Tem resistência. Tá certo? Então esse é o ponto principal. Se a resistência aqui estiver boa, dá para fazer qualquer trabalho. Agora se ela estiver queimada, já era, né? Pode jogar no lixo. Beleza? Essa aqui é só para tirar a peça mesmo, né? Bom. Aqui nós temos o gatilho dela, né? Vocês podem ver que ela... Que ela mexe lá dentro, né? Ela aciona e desaciona. Aqui nós temos um termostato, ó. Tá? O que dá defeito nessa... Nessa... Nessa cabecinha aqui, ó. De metal. Que é o platinado. Então ela dá problema aqui nesse termostato, ó. Certo? Para limpar. Limpar o platinado. É que nem ferro, né? Mesma coisa que ferro elétrico. Certo, gente? Então, é... Muito simples. Tem um termostato. Tem uma resistência aqui para poder dar uma aquecidinha. Que é o estabilizador, né? Temos aqui a resistência central. Beleza? Muito simples. Isso aqui, geralmente... O defeito que dá... É aqui, ó. No pulo do marcão, certo? É aqui que dá o defeito, ó. É... 90%... Esquenta muito, não é? Aquece demais a sua panela elétrica. E o que acontece? E ela passa da temperatura e ela queima esse fuzil aqui, que é um resistor, ó. Vou mostrar para vocês, ó. É um resistor, é um fuzil, ó. Deixa eu ver aqui. Ela é ligada antes da tensão, tá vendo, gente? Aqui, ó. Ela é ligada aqui, ó. Beleza? Dá o seu like positivo, esteja com nós. Nós estamos com vocês. E conheça todas as pessoas nos nossos comentários, que é o nosso seguidor, certo? Quem tem energia, ó. Tá certo? É. Aqui, ó. Ó. Tem um resistor, que é um fuzível, né? Então ele queima, certo, gente? Quando ele queima, você tem que trocá-lo. Até tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tem aqui no saquinho alguns aqui, certo? Tem alguns aí no saquinho, que é justamente para fazer os consertos. Então, geralmente, 90%, vocês vão encontrar essa pecinha aqui, escondida aqui, ó. Nesse camarão, nesse camarão, camarão não, nesse espaguete, né? Pedaço de espaguete, ele vai estar cobrindo a resistência, né? Que é justamente essa peça eletrônica aqui, ó. Que é o resistor. Então, vocês têm que tirar ele, comprar um igual, né? Ou bem semelhante, não é? É. Com capacidade bem próxima e trocar essa pecinha. Esse aqui é o pulo no marcão, certo? Beleza? Fora disso, tem o Temosato. Algum fiozinho que vocês podem olhar se está queimado. Só isso, mais nada. Bem simples. Bem simples, certo? Muito simples. Ó. Ó. Tá certo? Isso aqui é uma peça, é, tá jogada aí, tá velha aí, jogada pelos cantos. E eu resolvi mostrar pra vocês a simplicidade que é uma panela de arroz, certo? É o pulo do marcão. Você troca o fusível e sua panela para funcionar. Mesma coisa que um disjuntor. Não é só que esse tem que trocar aquele fuzilzinho que eu mostrei pra vocês aí, que custa aí R$2, né? Então, não fica só a panela, é... Não fica só a panela parada. Olha, aqui está ele, ó. Tá vendo aí, ó? Esse aqui que é a causa, ó. Esse que desliga, corta a corrente, tá certo? Vocês podem, é... Pegar um... Um romímetro, né? Um meter, né? Põe na continuidade e fazer isso, ó. 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 Vocês podem notar, ó, que ele está queimado, ó. Certo? Vocês podem notar que o problema dele é essa pecinha aqui que está queimada, ó. Certo, gente, ó. Não passa corrente. Beleza? Não passa corrente, ó. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um novo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que o novo passa corrente, ó. Ó. Claro. Claro que o novo vai passar corrente, né? Ó. Ó lá. Beleza? Ó. Temos esse tipo, temos esse tipo aqui também, ó. Tá vendo? Aqui também é um fuzil que aparece nos aparelhos elétricos, né? Elétricos e eletrônicos, ó. Ó lá. Tá vendo, gente? Passando a corrente. Que aqui é uma corrente, né? O aparelhinho tem uma bateria. Né? Tem uma bateria onde que ele... Tem uma corrente que ele envia. Ó. Esse aqui tá queimado também, ó. Ó lá. Tá certo? Ó. 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 Esse tá queimado, tá vendo? Esse aqui que eu já troquei, deixei aqui, ó. Tá certo? Todos tem uma capacidade, ó. Também tá queimado, ó. Tá queimado. Tá? Ó. Mais outro queimado aqui, ó. Beleza? De forma que esse... Beleza? Ficamos assim. Coloca-se sempre na mesma posição, né? Aqui tem uma parte que é diferente, ó. Tá vendo, ó. Até o ressalto aqui. E essa aqui é mais lisa, ó. Não é? Essa aqui também tem, ó. Tem um ressalto aqui, ó. E aqui é liso, né? Então, você sempre põe na mesma posição que você encontrou. Certo, gente? Ó. Ó. Certo? Beleza? Ficamos assim. Dê o seu gostei. Dê o seu like aí, positivo. Esse aqui é a panela de arroz, certo? É até umas dicas pequenas. E a hora que vão aparecer algumas partes de cliente, eu estarei mostrando pra vocês novamente aí, beleza? Obrigado. Ficar com Deus. Deus abençoe. Estamos juntos, ó. Panela de arroz. Aí, aí está.